Aumenta a movimentação de cargas nos principais portos brasileiros nos primeiros quatro meses deste ano. O porto de Santos, o maior da América Latina, atingiu novo recorde no período, com mais de 35 milhões de toneladas operadas. A exportação foi responsável por 70% desse resultado. Os portos de Paranaguá, Suape, Natal, Ilhéus e Espírito Santo também registraram recordes.